Plano Uniosp PME Empresarial Guia Completo 2023 Compare Seguros Compare, Contrate e Economize O Plano Uniosp PME Empresarial atende empresas de 2 a 99 vidas, com diferentes tabelas de preços, de acordo com o porte da empresa e faixa etária dos beneficiários do plano. O convênio conta com cobertura completa, como consultas, exames, básicos, especializados e complexos, terapias, procedimentos ambulatoriais, internações e procedimentos de alta complexidade. Com abrangência regional, o plano possui um ótimo custo-benefício para empresas. Uni Empresa Essencial – Todo o cuidado que você precisa Até o atual momento, o Plano de Saúde Unie Empresarial Essencial é o único disponibilizado pela operadora. Contudo, ele conta com abrangência regional e segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Isso garante ao beneficiário diversas coberturas, como consultas, exames, diagnóstico, procedimentos ambulatoriais, ilimitados, internações hospitalares sem limite de tempo, parto, pré-natal, puericultura e outras. Além disso, essa categoria do Uniosp Empresarial dispõe de acomodação compartilhada com até 3 pessoas do mesmo sexo, enfermaria, tornando seus valores ainda mais baixos. Rede credenciada Uniosp Empresarial Contar com uma rede credenciada de qualidade e próxima é essencial, pois dessa forma, o beneficiário consegue obter fácil acesso aos locais de atendimento que a operadora disponibiliza. Mostrando que pensa em tudo e que deseja proporcionar o melhor aos seus usuários, o Uniosp Empresarial dispõe de excelentes estabelecimentos em sua rede, são eles, Hospital Santa Rita, Hospital São Rafael, Hospital e Maternidade Santa Isildinha, Hospital Santo Expedito, Hospital 8 de Maio, Hospital e Maternidade Jardins e muitos outros. Além disso, com o Plano Uniosp Empresarial você possui uma gama de unidades laboratoriais da GIMI, Avante, Auri, Difusión, Imedi, Beta Saúde e Mena Diagnóstico. Tabela de Preços Uniosp Empresarial Seguindo sua missão de promover o acesso à saúde e assistência preventiva com credibilidade e com custo-benefício, o Uniosp Empresarial possui valores que cabem no bolso. É válido ressaltar que as mensalidades sofrem variações de acordo com a quantidade de beneficiários, assim como a faixa etária dos mesmo. Se você deseja aderir ao convênio Uniosp Empresarial, saiba que os custos se iniciam a partir de R$ 75,20 por mês, ideal para quem deseja economizar e contar com saúde qualificada. Exclusividade compare Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Diferenciais do Plano Uniosp Empresarial Programa Vivais Acompanhamento diferenciado Mostrando toda a preocupação para com o usuário, a operadora Uniosp Saúde desenvolveu o programa Vivais, que tem como objetivo fornecer um atendimento integral de saúde. O Vivais é o responsável pelo monitoramento e acolhimento de bem-estar dos beneficiários, entre os principais serviços estão a teleorientação, renovação de receitas e muito mais. DH Care Presente em todos os momentos O DH Care é um núcleo responsável pelo acompanhamento contínuo dos clientes que possuem 45 anos ou mais, com diagnóstico de diabetes e ou hipertensão. O Uniosp Empresarial cuida do consumidor através de um acolhimento assistencial humanizado e qualificado em conjunto com o paciente e seus familiares. Onco Care Assistência humanizada Receber o diagnóstico de câncer é um momento muito delicado na vida do usuário, onde é necessário fornecer uma assistência completa e principalmente humanizada. Pensando nisso, foi criado o Onco Care, cujo objetivo é monitorar e realizar o acompanhamento do beneficiário que está em transição para o tratamento terapêutico. Uniosp Cliente Gama de Serviços Online O mundo se encontra cada vez mais tecnológico, com isso, todas as operadoras de planos de saúde devem acompanhar essas mudanças, afinal, o atendimento não é mais o mesmo de anteriormente. Pensando nas variações tecnológicas, o Uniosp Empresarial desenvolveu um aplicativo, Android e iOS, que visa fornecer uma série de serviços aos usuários, como consulta de rede credenciada, segunda via de boletos e muito mais. Garantia de atendimento Ampla rede credenciada Como dito anteriormente, a rede credenciada é um dos pontos principais, que deve conter uma avaliação minuciosa, afinal, através dela você irá obter atendimento. A operadora Uniosp compreende esse fato, por conta disso, realiza uma criteriosa análise de hospitais e laboratórios antes de proporcionar assistência no estabelecimento. Quais as carências do Uniosp Empresarial? Urgência e emergência 24 horas Consultas e exames básicos 15 dias Exames especializados 30 dias Terapias e procedimentos ambulatoriais 60 dias Exames complexos 90 dias Internações de alta complexidade 120 dias Terapias especiais 180 dias Parto a termo 300 dias Doenças e lesões preexistentes 720 dias O Uniosp Empresarial é bom? No site Reclame Aqui, altamente conhecido por agrupar a opinião de utilizadores do plano, a prestadora de serviços conta com uma nota considerada excelente, de 9.2 de 10. Além disso, 100% dos chamados foram atendidos com prontidão e a Uniosp ainda possui 93.5% de índice de solução. No total, 89.3% dos consumidores disseram que voltariam a fazer negócio com a operadora. Dados obtidos no dia 31 de outubro de 2022. Documentos necessários para a contratação. Documentos exigidos para empresas. Devido ao grande número de funcionários e responsabilidades para com a vida dos mesmos, a documentação nesta modalidade é um pouco mais complexa, confira baixo, cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário, com selo da JUSCESP ou CARIMBO, podendo ser substituídos pelo Certificado de Microempreendedor Individual, MEI, ou pelo Cadastro Específico do INSS, SEI, e documento com foto e assinatura do responsável pela empresa, cópia do cartão CNPJ, guia quitada e relação do FGTS mais recente, quando a contratação for para funcionários. Documentos exigidos para titular. Mesmo após a empresa contratante apresentar os documentos requeridos, é essencial que o futuro titular do plano, neste caso funcionário, realize o envio de sua documentação. Cópia do RG, CPF ou CNH, CNS, Cartão Nacional da Saúde, comprovante de endereço. Dúvidas frequentes sobre o UNIOSP empresarial. Como entrar em contato com a UNIOSP? A UNIOSP possui a Central de Atendimento Telefônico, que funciona 24 horas por dia. Para entrar em contato, basta enviar uma mensagem no número 1144-693300. Quero marcar uma consulta no UNIOSP empresarial. Como faço? As consultas do UNIOSP empresarial, ou de mais modalidades, precisam ser marcadas diretamente no prestador, ou seja, no local que faz parte da rede credenciada da operadora. Qual a formação do grupo do UNIOSP empresarial? Aqueles que querem adquirir o UNIOSP empresarial precisam possuir um grupo de 1 a 99 vidas, com no mínimo um titular e um dependente. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Ah! A CIDADE NO BRASIL